bom dia pessoal estou aqui no sítio conceição nós vamos agora ali apanhar caju sabia se tem caju no pé de cajueiro que fica ali na frente bom dia como é que vai vocês hoje domingo dia 1º de novembro fica aí assistir o canal curta e compartilhe vamos descer que agora nós ir lá eu só tô gravando aí quando chegar lá eu edito é estou aqui com seu barreto meu sogro tá vindo comigo nós vamos lá no cajueiro agora esse tem caju oi é tem pedra viu é não tem não tem um local de passar é que é muito alto temos altos tem aqui as pedras é é socorro ainda não vê aqui não a venda que vem até que vim por fora do carro né é é oi 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 é grande e é longe viu a gente a pé é longe que só é escada aí no caso aqui tem os rastro dele ali atrás oi é oi é oi é oi oi é oi é oi é passar por aí que na frente é isso eu acho que aí eu vou retar é porada ali você vai botar isso aí para tampar lá o buraco aí se buscar tem que beber né tem que beber água ninguém sabe que é só uma para olhar se é só um nessa é verdade é tudo certo é tudo certo é tudo acidentado a gente for por aí é não tem assunto aí é o pé de mangueira já olha aí pessoal que é uma mangueira é muita manga seu barrigo isso aí quando começar a dar manga é e os animais com o inverno foi bom né é é é é é um o bicho como você cai mas assim é mas eu acho que o próximo meio já tem mais aqui isso vai vamos passando aqui no capinjal para poder nós chegar aqui na frente bom dia bom dia estou gravando aqui para o canal sertão mororó aí pessoal chegamos aqui nos cajuíros aqui lá da chacra onde a gente estava na base de um quilombo ali né ali vou mostrar aqui aí pessoal aquele pé de mangueira ali é coisa linda aí é cheio de manga aqui